A Polícia Civil de Minas Gerais fez uma parceria com a empresa de comunicação PAD. Painéis de LED com fotos de desaparecidos foram colocados em pontos movimentados e de muita visibilidade em Belo Horizonte. Cada painel faz 400 inserções das fotos diariamente. Como os painéis estão em 10 avenidas principais, até saídas da cidade em Belo Horizonte, e tem a troca rápida de campanha, a gente consegue ajudar, é mais um espaço de comunicação para poder ajudá-los. Outra iniciativa que pode agilizar as buscas é a reformulação do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Agora, qualquer pessoa pode cadastrar desaparecidos e inserir novas informações sobre os casos. Tudo em tempo real. Existe uma equipe técnica coordenada pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para validar, mas ela pode se inserir e isso vem ajudar muito. A delegada completa com uma informação importante. A denúncia de um desaparecimento e o boletim de ocorrência devem ser feitos imediatamente. Existe uma lei federal que determina a busca imediata, mas nós ressaltamos aqui que a família busque sim a delegacia de polícia, é importante ela cadastrar, mas que ela possa estar buscando a delegacia de polícia para o registro imediato e o policial que informar erroneamente este prazo de 24 e 48 horas, ele está em flagrante de respeito a essa lei federal e ela pode denunciar este policial e exigir o atendimento imediato àquele evento, àquele desaparecimento.